Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON você sai dentro de Goiânia não no centro, mas sai em Goiânia você sai lá em Goiânia do mesmo jeito que se eu fosse lá por Anápolis e pegasse a BR-060 no sentido Goiânia mesma coisa, a diferença é que aqui é mais perto não tem pedaixo trânsito a gente só pega nesses perímetros urbanos, igual aqui aí tem um pouquinho de trânsito aí tem um pouquinho de trânsito mas é porque é dentro da cidade aqui mas o trecho em si, os trechos de fora do perímetro urbano rapaz, tem trânsito nenhum não, tem movimento nenhum, tranquilo tranquilo, tranquilo, até umas horas rende bem mais vir por aqui aí vem a questão ué Minduí, mas então por que você não roda por aí eu não rodo por aqui porque a rota, quando a gente está carregado quando a gente está carregado, a rota eles fazem por Anápolis entendeu? e aqui por ser uma rodovia estadual eu não tenho certeza se é liberado para andar um veículo aqui com 30 metros, né? eu vi, encontrei alguns veículos 30 metros aí para trás tanto que não achei nada de anormal a pista é boa é duplicada, é tranquilo, né? mas sabe como que é, né? às vezes muda muda muda, né? o o o sistema ali, a lei de de tráfego por uma rodovia ou por outra mas eu já passei outras vezes aqui já nunca teve problema nenhum próxima vez que eu estiver vindo carregado eu vou pedir para eles fazerem a rota por aqui é mais perto pegando aqui onde esse caminhão está entrando, galera vai sentido Inhumas também não tem placa aqui, mas lá atrás eu vi uma placa e é por aqui também dá para ir sentido Inhumas não é em duas e nem em três é Inhumas nossa só esse barranco ali atrapalha aqui eu tenho que ficar mais nessa faixa da esquerda aqui nesse trecho aqui porque vou sair para a direita aqui porque às vezes vem algum automóvel alguma moto ali que quer passar e eu não quero ficar atrapalhando, mas tem... aqui é estreita esse pedaço aqui, né? esse trecho urbano aqui é estreita ali na frente tem um caminhão ali, ó eu já vou ter que sair para a direita de novo para a esquerda de novo tem até um cone ali, ainda bem que está sinalizado, né? ó, tem uma van parada ali escolar pelo jeito então acho que o negócio já é manter a esquerda aqui até até eu sair desse perímetro urbano de Nerópolis e radar tem bastante aqui também ah, agora eu lembrei antes que eu esqueça lembrei antes que eu esqueça eu lembrei e vou falar antes que eu esqueça novamente você sabe o que eu tinha comentado no vídeo anterior lá, né? questão do... do Rio das Almas desde lá de onde eu tinha falado lá que era... como era lá? São Luís do Norte, é São Luís do Norte e depois ali Nova Glória aquela região toda ali tudo onde eu falei lá que tinha visto o rio lá que eu achava que era o rio que era o rio que era o rio das almas e é mesmo rapaz, eu fui olhar no mapa ali, né? daí é... o mapa eles são detalhados assim, né? com essas bacias hidro... essas bacias hidrográficas essas coisas assim tudo esse negócio assim mostra bem detalhado assim e... rapaz, o Rio das Almas ele vem de longe e vai longe, viu? ele forma uma... umas lagoas uns lagos muito grande aí pra dentro do estado de Goiás aí e vai sentido o estado de Minas aí pense num... 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 num rio... olha eu tenho... agora eu tive certeza que esse Rio das Almas é um rio muito importante pra... pra região aí que a gente passa ali, né? pensa, ah, é um rio pequeno, é nada, amor rapaz, pega ali no mapa ali e veja pesquisa aí Rio das Almas você vai ver como... como ele é além de importante ele é bem extenso também não chega a ser um São Francisco um rio Amazonas um rio Paraíba mas é... ele tem... ele é muito importante e extenso também então... tudo aquilo que eu vi é o Rio das Almas beleza beleza vamos tocar no barco, tchê vamos tocar no barco aí vou gravar a chegada lá em Goiânia a gente vai chegar por... pelo outro lado eu já gravei outras vezes, né? vocês sabem, né? eu já passei por aqui já gravei uns pedaços por aqui já gravei Nerópolis antes olha a cabeceira de Potter até que não não foi tão forte Bom, tenho que tentar chegar lá no Prata pelo menos hoje Na verdade eu queria ir mais longe ainda do que o Prata Mas já são 11 e meia da manhã Vou fazer uns cárculos depois pra ver Pra me programar Beleza? Quando estiver chegando Quando estivermos chegando ali Em Goiânia Eu retomo a gravação aí, tá bom? Pra encerrar esse vídeo aí também Um abraço pra galera toda de Nerópolis E região aí São Francisco de Goiás Jesúpolis, Deuslândia Inhumas, toda essa região Não quero correr o risco de De deixar de falar alguma cidade aí Então vamos falar pra geral Um abraço pro pessoal de Goiânia Que daqui a pouco vamos estar passando lá por Goiânia Balas Voltamos em seguida Fala galera Chegando em Goiânia São 11 horas e 53 minutos agora Aqui ainda é a Go080 Logo aí na frente a gente sai sentido Pegar a perimetral Daí sai lá em Goiânia Eu vou passar ali pelo lado do aeroporto Que agora eu aprendi o caminho Corta caminho Corta um monte de De trânsito De lombada E coisa e coisa E sinaleiro E sinaleiro Tá verde? Tá verde Bora? Bora Eu tenho que ficar na faixa da direita Porque ele É tipo uma rotatória Quase uma rotatória Mas ela é meio Meio estreitinha Pra quem quer sair pra Pra esquerda ali Então fico aqui Faz tipo uma curvinha Pra direita E já sai pra esquerda Pra poder pegar ali Sentido a avenida Perimetral E agora eu faço tudo Pra esquerda Já joga a direita E é isso aí Parece que andaram Dando uma arrumada Esse tempo tava bem feia Essa pista aqui É chegando em Goiânia Por outro caminho Mais perto Sem pedágio Menos trânsito Ali na frente Eu saio à direita Sentido do aeroporto E saio lá na BR-153 Já em Goiânia Só tem que ficar ligeiro Porque aqui na frente Tem uma rotatória Pra eu que tô com Um veículo Muito comprido Aí 30 metros Eu tenho que comer A faixa aqui Da esquerda Pra ninguém Entrar do meu lado Aqui Porque senão A gente se enrosca Aqui Pode ver que aqui Dá uma Uma estreitada Chegando na rotatória Aqui ó Aí se eu ficar Muito na direita Pode pegar ali No poste E se eu ficar Muito pra esquerda Pode dar ruim Também Então tem que ficar Meio em cima Da faixa Aqui Pra eu poder Seguir e ninguém Se enroscar em mim Aqui Aí eu vou ter que Cantar Aí eu vou ter que Cantar aquela música Do Rick Renner Se enroscar Se enroscar Meu ângulo Se enroscar Em mim Não enrosca Não Não enrosca Que dá ruim E acho que tem Mais uma igual Aí na frente Eu acho Não lembro Direito Eu tenho que sair Aqui que tem Um caminhão Parado ali Na borracharia Passar longe Do rapaz Que tá trabalhando Ali atrás Eles andaram Dando uma arrumada Na pista Vocês viram Aqui já tá Como dizia Minha mãe Ou como ela diria Se ela tivesse Viva Tudo escafiotado Tudo Churingado Tenho certeza Que esses caminhões Aí vão pegar No sentido Aeroporto Se eles conhecerem O caminho Aí já Ali vai um pouquinho Do trânsito Então vai fechar o sinal aqui ó, tá vendo? depois do sinaleiro aqui eu vou sair à direita aqueles caminhões seguirem em frente eu saio à direita aqui e vou sair lá no 153 eu vou cortar alguns sinaleiros e um pouco do trânsito no sentido aeroporto aqui a plaquinha está mostrando a rodovia BR-153 em frente mas não é proibido entrar aqui não e ali quem segue em frente tinha a plaquinha ali BR-153, quem segue em frente é para ter a opção de quem quer ir para Brasília também, chegando lá passa debaixo do viaduto saindo para a esquerda sai à esquerda, sai sentido Brasília, sentido Anápolis e saindo à direita antes do viaduto também sai sentido Goiânia e vai sair lá na frente onde a gente vai sair também só que aqui não tem trânsito não tem sinaleiro só tem rotatória só fica ligado aqui está escrito proibido o tráfego de caminhões mas olha o tanto de caminhão que tem aí como é que as mercadorias chegarão no aeroporto se não for por caminhão tem umas placas que não faz sentido aqui é embarque e desembarque entrando aqui à direita a veridade acelerar cruz BR-153 saia para a esquerda e agora à direita e aí ó aqui estamos na BR-153 a amendoim é estreitinha vai passar 30 metros passa que eu já passei por aqui passa que eu já passei por aqui aí ó Goiânia aí ó aí aí olha ela aí doce doce como mel esse caminho que eu fiz beleza 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 esse horário esse horário agora é horário de pico meio-dia e cinco pegar um um cadinho de trânsito aí na passagem por Goiânia eita você vê né é pedagiado essa rodovia aqui vocês acreditam você acredita você acredita que é pedagiado aí ó que tipo né olha o tipo é oitenta é oitenta é oitenta não é sesenta é oitenta é oitenta é meus amigos mizami como diriam os franceses mizami agora vamos até até o trevo lá de que sai pra pra Itu e Otaba até o trevo de Monte Alegre de Minas vamos com pista dupla daí vamos pegar a pista simples ali e vamos com pista simples até Tibagi no Paraná salvo um lugarzinho ou outro né dentro de Ribeirão dentro de São José do Rio Preto ali tem um trechinho de pista dupla passando por Marília tem outro trechinho de pista dupla mas no geral é pista simples esse aqui é o Rio Meia Ponte que tem aqui o Rio Meia Ponte e lá na frente lá não sei que município que é lá também passa o Rio Meia Ponte lá obrigado meu amigo eu liguei a seta primeira caminhoneta passou aí o outro veículo que vinha lá atrás só deu um sinalzinho de luz tipo pode ir irmão pode ir que nós estamos juntos parceiro é nóis irmão obrigado na hora que ele passar aqui eu vou dar uma uma buzinada de agradecimento olha lá e lá e lá e lá e aí Pensei que ia ter mais trânsito Quer dizer, vai chegando lá próximo Do viaduto ali Próximo do Carrefour Aquela região ali que dá uma engrossada No trânsito Eu ia Parar de gravar Para poder colocar outro vídeo Para subir, o vídeo que eu gravei De manhã Mas não ia dar tempo de subir mesmo Então vamos gravar a passagem por Goiânia Um abraço para a galera de Goiânia Eu já tinha falado No começo do vídeo ali, mas só para reforçar Que a Avenida Anhanguera Eu acho que é aqui a Avenida Anhanguera Saída covardona pela esquerda Lembra do desenho do Leão da Montanha? Vamos passar o Veronese Ó, aqui já vai dar uma parada no trânsito Aqui que eu falei para vocês Já dá uma diminuída Justamente por causa daquela saída Que eu comentei com vocês ali Saída ali para o Carrefour E outras Umas saídas principais Que tem aí para dentro de Goiânia Chega a parar Mas aumenta O fluxo de veículos Viaduto do doutor Lauro Belchior Está de certo da terra dourada chegamos relativamente rápido aqui, deixa eu ver quantos minutos que deu 19 minutos tá bom tá bom tá bom só não vai postar o vídeo errado de novo em Mendoim, aquela foi pra acabar pra acabar motorista, pra acabar uns pinguinhos de chuva será que vai chover vai moço, entra ah, não quer não desconfiei desde o princípio o que eu falei, que normalmente o trânsito pega até aqui na verdade até a saída é parecida de Goiânia mas no horário de pico mesmo aqui é o lugar onde o trânsito fica mais pesado pode entrar irmão e aí Eu vou fazer uma parada básica Vocês estão ligados Ali em Hidrolândia No posto Marajó Uma paradinha bem rápida mesmo Vou parar lá Só para pegar um Um lanchinho Porque eu quero Ir o mais longe possível hoje Vou pegar um lanchinho Vou completar a água do Limpador do para-brisa Vou jogar uma água no para-brisa ali Ali a gente sempre abastece Mas hoje eu não vou abastecer Porque hoje eu não preciso abastecer Vocês viram aquele vídeo lá Que eu falei que eu estava com sono E coisa e coisa Então Eu abasteci lá naquele posto Desde então eu não abasteci mais E eu estou com um tanque Praticamente cheio Cheio O tanque maior ali Porque não está passando Do maior para o menor E daí agora eu Eu tinha fechado Ixi, está Está bem pouca água ali Ainda bem que está chovendo Agora ele limpa sozinho Aí eu tinha Eu tinha fechado o registro Do tanque ali Para não Para o do menor Não passar para o maior Ele estava fazendo o contrário Do tanque que tem o pescador Estava passando para o tanque Que não tem o pescador Aí eu completei os dois tanques Fechei o registro ali E daí agora eu abri Agora de manhã eu abri O registro E ele passou um pouquinho Ele passou um pouco Do tanque maior para o menor Acho que é por causa da gravidade O outro tanque estava vazio Pequeno Daí por causa da gravidade Tem bastante diesel no tanque maior Acabou passando ali Então não vai precisar abastecer Cuidado O trânsito vai parar Fica esperto Se aligeira Ah é aqui Por causa dessa saída Aqui Aí afunila Afunila o trânsito Aqui Vai moto Vai moto Vai moto Motoqueiro Passa que eu vou sair para a direita Achei Limite de município Goiânia Aparecida de Goiânia Até que enfim Eu vi a plaquinha Você está doido Você está doido O pessoal já tinha falado para mim Onde que era Mas eu nunca vi essa placa Hoje eu vi a placa Então galera Acabamos de sair de Goiânia E entramos em Aparecida de Goiânia Cara é colado É grudadinho Tipo irmão siamês Assim Tamo junto Goiânia Aparecida de Goiânia Fala Tamo junto Eu vi a placa Eu vi a placa Oh Achei que nem tinha essa tal Dessa placa aí Limite de municípios Entre Goiânia E Aparecida de Goiânia E Aparecida de Goiânia Já já sairemos do Do perímetro urbano De Aparecida de Goiânia Também Daí a gente finaliza o vídeo Vai ficar um pouquinho longo Vai ficar um pouquinho longo Mas Paciência É só Quando cansar de assistir Faz uma pausa aí E depois você retoma De onde você parou aí Tá bom? Então tá bom Vamos conversar Ficamos assim Tá combinado assim Tchau 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 Vocês viram que a BR-060 Vocês viram não Em outros vídeos que eu falei Você vai pela 153 Até Goiânia ali Aí começa 060 Depois do viaduto Que sai pra Perimetral Começa 060 E vai em sentido Brasília De lá pra cá Você passou o viaduto De lá pra cá Começa 153 E direto Segue 153 Mas aí na frente Você tem acesso Pra 060 De novo Sai em sentido Rio verde Sentido Já tá aí É 80 Ah Então é 80 Vou passar 80 Aqui a última saída A 300 metros O anel viário Você vai pegar o anel viário Aqui Barra BR-060 Só que é complicado Pra 30 metros Sair por aqui Tem umas rotatórias Muita rotatória Muita rotatória mesmo E Tem uns lugares ali Que você tem que fazer Igual eu fiz lá Você tem que ficar No meio da faixa Pegando Nem muito pra esquerda Nem muito pra direita Pra ninguém entrar Do teu lado ali Senão você não faz As rotatórias ali Tem umas que são Meio Meio fechada demais Mas tinha que sair Nessa última saída Lá embaixo Tá escrito Última saída Anel viário Aí passa aqui Pela marginal Aqui na frente Da Scania E aí tá aí Anel viário BR-060 Vai embora Sentido Rio Verde Sentido Jatai Sentido Estado Do Mato Grosso Mato Grosso do Sul Mato Grosso Mato Grosso Também Sentido Mato Grosso do Sul Sentido Mato Grosso Você tem a opção De ir pra Rondonópolis Tem outras opções Ali Pra sair Sentido Campo Grande Coisa 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 E tal Tale Coisa Beleza galera Nós praticamente Passamos aqui O perímetro urbano De Aparecida De Goiânia Ficou meio longo O vídeo Perdona Me Perdona Me Mas eu falei ali Quando ficar muito longo O vídeo Nada impede De você fazer uma pausa Descansar E depois voltar a assistir Muito obrigado pela companhia Que o criador abençoe Obrigado a galera que comenta A galera que dá like Mesmo sem eu pedir Muito obrigado Balança Link da Rifa Acharam que eu ia esquecer Link da Rifa na descrição E no comentário fixo E logo logo Vocês nunca mais vão escutar Eu cantar Florentina Florentina Nunca mais vão escutar Eu cantar Compra Rifa Compra Rifa Compra Rifa Por favor Valeu galera Tudo de bom Um abraço